Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este lindo laço com o ursinho. Nós vamos precisar como material para esta parte, que vai ser fita de um pedaço de 25 cm por 5 cm de largura, e para esta fita de dentro vai ser um pedaço de 30 cm por 3,5 cm de largura. E um pedaço de fita de 6 mm que é para o centro do laço, um ursinho ou qualquer outra coisa que vocês tenham, meia pérola, que esta é de 4 mm, e uma banda para montar, agulha e linha e cola quente. E também cola especial para pérolas, extrace ou qualquer outro tipo de material que eu usei a B7000. Começando. Nós pegamos a fita que eu costurei, agora eu vou medir no centro, que fique igual. Pronto. Agora eu pego esta fita, eu vou colocar aqui, esta ponta eu passo por dentro. Esta entra no outro lado e vem e junta com esta. vai ficar assim. Agora é só dar os pontos para franzir. Agora vamos franzir. E agora eu dou ponto. Pronto. Pronto. Oke. Pronto. 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 Agora, com cola especial para pérolas ou strassi, nós vamos colar as meias pérolas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ficando assim nosso lindo laço. Até a próxima! Tchau!